Pela primeira vez Totalmente comprovado Sistema vencedor Padrão na indústria Rentável, altamente preciso Vencedor, comprovado, desde 1999 Em investimento desportivo, modelo preciso Apresentamos Sistema Z-Code Imagine que você tinha um almanac com os resultados desportivos e eventos de amanhã Imagine o que poderia fazer se soubesse o resultado antes de efetivamente acontecer Parece-lhe impossível? Então veja com atenção Olá, é o Ron de novo Sabem, o desporto é a minha vida Desde a infância que tenho tentado decifrar o código para prever os jogos de amanhã Na verdade isto pode soar um pouco como um conto de fadas do regresso ao futuro Mas nós chegámos o mais perto que conseguimos dos resultados do almanac desportivo de amanhã Durante os últimos 13 anos temos vindo a reunir informação desportiva das principais ligas desportivas Como a Liga Principal de Baseball, a Liga Nacional de Hockey, a Liga Nacional de Futebol Americano E a Associação Nacional de Basketball Temos feito os cálculos e comparado as estatísticas Estamos a analisar, a reverificar, tudo durante anos e anos para decifrar o código do desporto Para encontrar esses padrões e tendências que se repetem Para entender o que faz as equipas ganhar e o que faz as equipas perder E sabe o que descobrimos? Descobrimos que a história sempre se repete Isto é verdade, especialmente no desporto, onde as regras são estritamente definidas Os resultados nestas situações são muito previsíveis Claro que existem golpes de sorte e condições que são impossíveis de pôr em perspetiva No entanto, esses casos são uma percentagem mínima Se você sabe o resultado de um evento passado Poderá prever os resultados para um jogo em circunstâncias similares com um alto grau de probabilidade Como disse antes, o passado não é um indicador absoluto do que irá acontecer no futuro E há sempre lugar para surpresas Mas, mais uma vez, é isto que faz o desporto ser divertido de ver, certo? No entanto, qual é a probabilidade de que uma equipa com estatísticas similares de desempenho de jogadores Produza um resultado similar num jogo similar em circunstâncias similares? Que percentagem é essa? 86,5% Isso mesmo, em 86,5% dos casos não haverá surpresas E a previsão será absolutamente correta Z-Code é o nosso software patenteado para investimentos desportivos Que continua a fazer-nos ter ganhos consistentes mês após mês A verdade é que nós amamos desportos Amamos desportos, mas odiamos apostar O que chamamos a isto é investimento desportivo Que é similar a qualquer outra negociação Como ações, opções de ações e negociações forex Isto é apenas muito mais previsível que os defeituosos modelos económicos de hoje Com crises e bancarrotas Os nossos investimentos desportivos funcionam assim Todos os dias o software recolhe milhares e milhares e milhares de dados desportivos e resultados Cada evento, cada detalhe, cada jogador e cada equipa Depois, realiza uma simulação com mais de 80 parâmetros na fórmula Z-Code Para obter uma previsão precisa e fácil de usar E não só lhe diz quem vai ganhar Mas também, e mais importante, onde está o valor O que significa que se pode fazer mais dinheiro Adivinhar o vencedor é apenas parte da história Encontrar o verdadeiro valor é onde está o dinheiro E, aqui vem o rematador Você não precisa de saber absolutamente nada sobre desportos Mais uma vez, você não precisa de saber nada Uma vez que o sistema lhe diz exatamente o que fazer Que equipa é suposto ganhar Quais são as chances de ganhar E qual é a melhor seleção Você pode obter o lucro máximo Isto permite-lhe reclinar-se Relaxar Beber um café E ver os eventos desenrolarem sem favor da sua carteira Cada jogo recebe uma avaliação de 1 a 5 estrelas O que lhe mostra qual é a melhor seleção É tão fácil quanto isto, amigos Você faz as suas apostas e ganha Só isso Mas não se fiem na minha palavra Vamos ver o que centenas de investidores desportivos Que se juntaram ao nosso grupo de testes beta Têm a dizer sobre o Z-Code O sistema Z-Code Tenho o estado a seguir há algum tempo com grande sucesso Têm tido seus altos e baixos Mas no fim do mês a minha conta terminou com um agradável lucro Eu tenho estado a usar os serviços desportivos e escolhas VIP da Z-Code Há algum tempo com grande sucesso O sistema Z-Code funciona O serviço de seleção desportiva que eles têm Eu uso diretamente no meu iPad Eu segui as vossas previsões E o vosso website E estou total e completamente agradado Eu ganhei até 37% do meu investimento inicial E estou muito emocionado por ver os meus números crescer a cada dia Para ser honesta O vosso serviço é de alto nível E eu gostaria de continuar a fazer parte do clube VIP Z-CodeSystem.com O que eu penso dele? Eu acho que o Z-Code é genial E ganha sempre Desde 1999 Mais de 11 anos de investigação Que analisa informação desportiva A sua fórmula de sucesso considera todas as estatísticas de cada jogador em cada equipa E a sua rentabilidade continua Eu comecei a usar o vosso sistema Z-Code e a escolha desportiva há 30 semanas E, efetivamente, tive um pequeno lucro Amigo, não importa se você vive e respira desporto Ou se não percebe nada de desporto Você pode começar a ganhar connosco É divertido e é fácil Durante a última temporada da Liga Principal de Baseball Nós gerámos mais de 12 mil dólares americanos em lucros para os nossos membros Com apenas uma aposta média de 100 dólares Ir de 100 dólares para 12 mil dólares Nenhum tipo de banco irá dar-lhe este tipo de retorno Nenhum, certo? Bem, e a melhor parte disto é que nós nunca tivemos um único mês perdedor Nunca Todas as nossas escolhas estão documentadas e provadas Cada escolha vencedora e perdedora está disponível para os membros verem e verificarem na zona de membros Repito, e esta é a chave para o sucesso Você não só precisa de ganhar Você precisa de poder guardar os seus ganhos na sua conta bancária Nessa altura e só nessa altura é que poderá dizer que ganhou Pode chamar-lhe lucro É aí que todos os apostadores esportivos por aí falham Têm sorte e as pessoas juntam-se à série ganhadora dos seus pressentimentos e previsões E perdem tudo E começam tudo de novo enquanto a casa de apostas sorri e está feliz da vida Nós ganhamos porque nós não confiamos nas emoções Nós ganhamos porque seguimos padrões e o nosso sistema patenteado de lucro com o sistema de gestão de dinheiro Parece-lhe que isto pode ser algo do seu interesse? Não diga sim ainda Diga apenas talvez por agora Experimente o nosso serviço VIP durante 30 dias E se não tiver feito um monte de dinheiro até lá com seleções ganhadoras do nosso sistema Nós devolver-lhe-emos cada centavo Temos tanta confiança neste sistema que todo o risco fica por nossa conta Junte-se ao clube hoje e receba acesso instantâneo às seleções vencedoras Z-Code e ao software de previsões Receberá um plano de ação com instruções passo a passo para garantir o seu sucesso Não importando se é um investidor desportivo profissional Se nunca ouviu absolutamente nada sobre desporto Se é uma dona de casa que quer ganhar dinheiro por fora Ou se é um rapaz normal que quer simplesmente encher a sua conta bancária É rápido É seguro E é uma ótima maneira de fazer dinheiro extra Vemo-nos do outro lado daqui a pouco e vamos começar a ganhar dinheiro E aí